A cidade que já foi capital do país e responsável por 13% do PIB do Brasil quer aproveitar um pouco mais a oportunidade, o máximo possível, a oportunidade de se tornar capital mundial dos esportes olímpicos para atrair investimentos. Nasceu hoje a Agência de Promoção de Investimentos Rio Negócios. O exemplo vem de Londres. Depois de ser escolhida como a sede das Olimpíadas de 2012, a cidade montou uma agência de negócios. Bem sucedida, ela encheu os olhos do governo do Rio de Janeiro e agora faz o mesmo. E as agências têm um papel grande também no processo de facilitação dessas empresas dentro do local, dentro da cidade. Foi lançada hoje a Agência de Promoção de Investimentos Rio Negócios. O objetivo é simples, facilitar a vida das empresas que querem vir para a cidade e estimular quem já está aqui a investir mais. A expectativa é gerar 10 mil empregos e atrair 600 milhões de reais até 2012. Turismo é sempre um atrativo da cidade maravilhosa, ainda mais com Copa e Olimpíadas à vista. Mas a intenção da cidade é focar também em outros setores. O dinheiro viria de investidores nacionais e internacionais, que seriam atraídos pelo potencial da cidade de crescer e gerar lucros para quem confiar e apostar. Eu acho que é fundamental de profissionalizar essa coisa de captação de negócios para a cidade. O poder público, obviamente, tem uma série de limitações, não trabalha com metas. E acho que quando nós estabelecemos uma parceria com a Associação Comercial, aportamos recursos ali, nós damos a infraestrutura necessária para essa captação. E o Rio é um excelente lugar para fazer negócio.